Né, pai? Né, pai? É. Minhas cartas estão me fugindo, que linda. Passarinho preto da asa dourada Manda um bilhetinho pra minha namorada Passarinho preto da asa dourada Manda um bilhetinho pra minha namorada Só o que eu disse, é. Passarinho preto da asa dourada Manda um bilhetinho pra minha namorada He, he, dá pra lá. Eu acho que... Vamos lá.